Seja. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Wow, that's harsh! You'll have to sweep back around for it! Predictable. He must really love those things! More hit! Uh-oh! Whoa! What's that in the clouds? That must be the Lost Hex! Cool! Less looking! More landing! Alright, I can land this! But it's gonna be bumpy! Yeah, I can land it! I don't wanna get too much to eat yet... I can land it! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Assim, caiu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bring it on and I'll rip it up! Win or lose... I've heard something about all of it. For now... I'll write on a music video. I'll save on a play. Buy it for an action for an action. Eventually, destroy the player. I'll call it a game time... Let's go! For now... I'll turn the other characters to the other. Estou bem perto! Estou bem perto! Vou ter que trazer meu game para eu quero que eu vá para o flow desse bany put! Asta-loi! Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Yeah, me down time! A CIDADE NO BRASIL You were lucky this time! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL And a bit of damage And time! A CIDADE NO BRASIL A M SAMAT O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas por QTSS Legendas por QTSS Legendas por QTSS